E por falar nas operações que a polícia rodoviária está colocando em prática no período natalino, Jonas Loureiro foi até a rodovia Fernão Dias conferir a movimentação. A concessionária responsável pela rodovia Fernão Dias estima que pelo menos 6 milhões de veículos devem passar por aqui nos feriados de Natal e Ano Novo. E por essa razão, eles já começaram a operação especial de fim de ano. Durante as festividades de Natal e Réveillon, a concessionária vai ampliar os recursos operacionais com equipes extras em pontos estratégicos da rodovia, além de condições e dicas de segurança através das redes sociais. A concessionária também lembra que é importante para uma viagem mais tranquila fazer a revisão do veículo, utilizar sempre o cinto de segurança em todos os bancos, além da cadeirinha infantil para o transporte de crianças. É importante também, para quem vai pegar rodovias e estradas, respeitar os limites de velocidade para que todos tenhamos um bom feriado. Jonas Loureiro, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Jonas. E só para reforçar, a operação abrange Natal e Ano Novo e vai até o dia 2 de janeiro.